Em meus estados O casalzinho mais feliz do mundo Mas na verdade eu só acrescentei meus planos Para ficarmos juntos Nós estávamos namorando Mas era apenas em meus sonhos A gente só ficou A gente só beijou A gente só ficou Pela primeira vez E eu me apaixonei A gente só ficou A gente só beijou A gente só ficou Pela primeira vez E eu me apaixonei Em meus estados Para ficarmos juntos Nós estávamos namorando Mas era apenas em meus sonhos A gente só ficou A gente só ficou A gente só beijou A gente só ficou A gente só ficou Sonei